Saudações pessoal, o meu nome é Adsep e sejam muito bem vindos a mais um vídeo sobre a minha coleção de videojogos que não é nada mais, nada menos do que eu falar do que é que arranjei no passado mês. Então vocês perguntam-se Adsep, diz-nos lá o que é que arranjaste tu no passado mês de maio. E bem, e vamos começar aqui a tagarelar, a tagarelar, porque são tagarelas e vamos tagarelar sobre o que é que eu arranjei. Foram muitas borlas e muitas borlas e os que não foram borlas foram bem baratinhos. Temos aqui então o Beep, que comprei na Steam por 19 cêntimos, já começa baratinho. Beep Dungeon que veio num bundle do Humble Bundle. Temos aqui o Blue Rose, que foi um jogo que estava só no Dezura e estava em Greenlight. E eu como eu tinha comprado o bundle na grupo e já há uns tempos, e como lançaram na Steam, tive direito então aqui à chavezinha para a Steam. E aqui está. Temos aqui o Brilliant Bob, que foi um jogo que me foi concedido para eu fazer review, que a review já está no canal. Foi mudada então pela distribuidora GrabTheGames. Temos aqui o Cannabalt, que estava no Humble Bundle. Isto era uma antiga aqui que eu tinha comprado para jogos de Android. Lançaram isto na Steam e tive direito então aqui. Temos aqui o Ship, que foi um jogo que estavam a fazer giveaway no Indy Gala. Por acaso tem bom aspecto. Por acaso tem bom aspecto. Temos aqui o Clicker, que veio num bundle de 45 cêntimos. de Green Man Gaming, que trouxe para aí 8 jogos fora da tanga. Vocês quando ouvirem dizer Green Man Gaming, 45 cêntimos, ou foi de um bundle de 45 cêntimos, ou foi de outro bundle de 45 cêntimos, porque eu comprei dois bundles de 45 cêntimos, o que isso vai dar? Sabem o que é? Vai dar 90 cêntimos. Foi esse o dinheiro que eu gastei e não me ganhei um contractual. Temos aqui o Dirt 3, que veio aqui do programa do pessoal que tem AMD. Pode ir jogando e juntando pontos e com os pontos, como podem ver eu tenho aqui 3.316, digo. Vamos aqui a Rewards e temos aqui uma data de Rewards que podemos fazer. Podemos comprar sweep takes, podemos ganhar giveaways, é sempre um impasse. E como podem ver tem aqui, até por lá que as gráficas tem, mas digo-vos, não juntem muito. Mal tenham dinheiro para o Dirt 3, façam reedimo ao Dirt 3, porque não vale a pena. Demora-se imenso tempo a ganhar os pontos, porque nós não podemos ganhar 60 pontos por dia. E pronto, fui lá buscar o Dirt 3 em Complete Edition e tudo mais. Temos aqui o Fate, e o Fate Undiscovered Realms, bem num bundle do Humble Bundle. Temos aqui o GTA V, que vocês perguntam-se. Tipo, há de ser, para o GTA V tu andas a jogá-lo pirata, é que isto é jogo non-steam? Pois é, jogo non-steam porque eu ganhei um giveaway o mês passado, esqueci-me de falar no vídeo do mês passado. Ganhei o GTA V para a Rockstar Social Club, ativei lá aqui e ando a jogar e pronto. Temos aqui o Mark Echo is Getting Up, comprei por 1,49€, estava super pechincha, obviamente que aproveitei. Temos aqui o Metro Side, que veio num bundle do Humble Bundle. E temos aqui o Shadow of Mordor Goti, com todas as DLCs, tudo super completo. E vocês perguntam-se, e a Tsep, deve-se ter dado uma pipa de massa por isto. E vocês sabem o que é que eu digo? Não dei absolutamente nada por isto, porque eu ganhei um giveaway de 10€ para usar na Guia 2A. E como eu tinha vendido 2 jogos na Guia 2A, também recebi o dinheiro desses jogos. E por 12€, ou lá o que é que foi, ou não, foi 11€ e 78€, ou 11€ e 80€, que seja. E comprei o, e comprei de vórla, né, de vórla, com V de vaca. Comprei de vórla aqui o Middle Earth Shadow of Mordor Goti, com todas as DLCs. Este jogo foi de vórla. É preciso ter muita sorte. Temos aqui o Muffin Night, que foi um giveaway random no Facebook. Pronto, está aqui. Nem sei de onde é que foi, mas foi um giveaway random que apareceu, e eu vou dar a buscar uma chave. Temos aqui o Ocean City Racing, que veio no tal bundle da Green Man Game, é de 45 centavos. Temos aqui o Of Orcs and Men, eu comprei isto, porque estava bem barato na Guia 2A, por 1,5€. Comprei. Porque eu também estou com ideias de arranjar o Sticks, quando estiver bem mais barato, e este jogo faz parte do universo e tal. Essas coisas fixas. Temos aqui o Warborun, que veio no bundle da Green Man Gaming. Oscura Lost Light, veio no bundle do Wumble Bundle. Mesma coisa com o OTTTD, que também veio no bundle do Lucas. Temos aqui o Pahalika Secret Legends. Foi o Fendo que me ofereceu, por isso muito, mas mesmo muito obrigado, Fendo, por me teres oferecido aqui o Pahalika. Que eu já estive a ver, é um jogo Point and Click, e eu gosto destes jogos. Point and Click. Temos aqui o Paper Sorcerer, que veio num bundle do Wumble Bundle. Para olhar a ti, que veio a R$0.19 no Steam. Aproveitei. Por que não? R$0.19 afinal de contas. Temos aqui o Quest Run, que veio num bundle da Green Man Gaming, R$0.45. Rabbit Hole 3D, Green Man Gaming, R$0.45. Tipo, o que eu estou a dizer, Green Man Gaming, R$0.45, mas foi um pacote enorme por R$0.45. Não dei R$0.45 por cada jogo, pelo amor de Deus. Tem o... Tem o melhor sítio para gastar o dinheiro. Temos aqui o Risk of Rain, que foi o Fighters of Flow PT que me ofereceu este motherfucking ganda jogo. Opa, mesmo muito obrigado. É um dungeon crawler, tipo roguelike, em 2D, tipo plataformas. Opa, é super divertido, mas é bem difícil. E isto para jogar com amigos, parece uma cena fixa. Quero ver quem é que tem aí o jogo para darmos uns tiritos cá neste que este é muito bom, muito bom. Este é mesmo muito bom. Por isso, pá, muito obrigado, Fighters of Flow. És o maior. Eu também, mas tu és o maior. Temos aqui o Rooms, da Main Building, veio no Green Man Gaming, R$0.45. Royal Quest, isto é um free-to-play. Mas o IndyGala estava a oferecer a DLC, por isso isto fica aqui marcado aqui na minha Steam, por isso... É, por que não? Temos aqui o Sacred Gold, que eu aproveitei para comprar, porque este jogo estava a 2€. E acho que já tenho todos os Sacreds. Aliás... Sacred... Sacred... Yeah... Falta-me o Sacred 3... Falta-me o Sacred 3... Trash... Sacred... 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 Speedrunners... Foi uma troca que eu fiz com um rapaz. Ele queria o meu Crysis 2 para a Origin e eu... É, por que não? E pronto, também... Nunca ninguém me ofereceu nada por aquele Crysis 2 para a Origin, por isso... É... Vamos aproveitar e desfazer-me um pouco disto. Temos aqui o Steel Storm Complete, que veio na Green Man Gaming, R$0.45. Eu já tinha o jogo, mas não tinha as DLCs, por isso aproveitei para ativar e coisas... Essas coisas bonitas da vida. Temos aqui o Tidalis, a Green Man Gaming, R$0.45. Mesma coisa aqui com o Tower Wars. Temos o Tug, que é um jogo de sobrevivência. Faz lembrar um pouco Minecraft, até. Mas com melhores gráficos. Estava a 1€. 1€ na Umbl Store. Este jogo custa 20€. Estava a 1€. Eu aproveitei. Mesmo que não seja grande coisa, é 1€. É menos um público ao que eu como. E temos aqui o Venetica, que eu aproveitei com o dinheiro que me sobrou de comprar aqui o Shadow of Morder. Comprei o Venetica, que estava na Green Man Gaming... Na G2A, digo. E acho que foram para aí 90 cêntimos. Este jogo é dos criadores do... Como é que se chama? Lords of the Fallen. Vocês de certeza conhecem. É aquele jogo muito semelhante a Dark Souls e Demon's Souls e Bloodborne e Caraças. E pronto, aproveitei. Também falam muito bem com... Dizem como bom RPG. Por isso eu... Ah, por que não? E pronto pessoal. Foi isto que eu arranjei neste mês de Maio. Esperem pelo próximo vídeo de aquisições. Esperem também por análises, primeiras impressões e walkthroughs aqui no canal. Por isso pessoal, não se esqueçam de deixar o vosso likezinho neste vídeo. Isto é muito importante e não vos custa nada. É só clicar na procura de um botão. O que é que isso custa? Nada. Por isso, grande abraço. Fiquem bem.